Música Música E mais outras graduações em São Paulo Não vivam em barranca, no espanos da calçada E você o que está fazendo sem dar-do atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sem dar-do atrás dessa mesa? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Música 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 Você devia te proibir a migação do povo O Brasil, Jezabel, já virou fúbito e campeio E você o que tá fazendo sem trato atrás dessa mesa? E você o que tá fazendo sem trato atrás dessa mesa? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Não se vale mais anos atrás do ano de São Paulo E você o que tá fazendo sem trato atrás dessa mesa? E você o que tá fazendo sem trato atrás dessa mesa? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada E você o que tá fazendo sem trato atrás dessa mesa? E você o que tá fazendo sem trato atrás dessa mesa? E você o que tá fazendo sem trato atrás da mesa? E você o que tá fazendo? E você o que tá fazendo sem trato atrás da mesa? E você o que tá fazendo sem trato atrás dessa mesa? E você o que tá fazendo sem trato atrás da mesa? A CIDADE NO BRASIL 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 NO! 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 MAM! Propaganda control C'mon GAS Eu não tenho tempo de ver o seu face Eu não tenho tempo de ver 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 Propaganda control Propaganda control Propaganda control GO Eu não tenho tempo de ver oном Faz Tchau, gente. 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 A CIDADE NO BRASIL Toma, Toma, Toma Vai Vai! Tô com a gente Tudo o meu bem é o meu pai Cria mais na hora de eu Não quero dar uma vez Toma, Toma, Toma Vai E vai, não me dá, não me dá, não me dá E vai E vai, não me dá E vai, não me dá, não me dá E vai, não me dá E vai, não me dá E vai, não me dá, não me dá E vai, não me dá E vai, não me dá E vai, não me dá, não me dá E vai, não me dá, não me dá E vai, não me dá, não me dá E vai, 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 não me dá, não me dá E vai, 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 não me dá, não me dá E vai, não me dá E vai, não me dá E vai, não me dá, não me dá E vai, 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 não me dá, não me dá E vai, não me dá E vai, não me dá E vai, não me dá, não me dá, não me dá E vai, 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 não me dá, não me dá, não me dá E vai, 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 não me dá E vai... E vai... E vai... E vai... E vai... E vai... E vai, não me dá